Bom, durante a operação batido policial, a aviatura deparou com um veículo, sendo que o condutor já é conhecido na cidade aqui, é um antigo conhecido pelo tráfico de drogas. Vem de uma família oriunda de São Paulo, que estaria traficando aqui em Nepomucena. Há vários anos isso acontece, já é antigo conhecido. E, diante dessa visualização, a aviatura suspeitou da atitude dele, porque, ao visualizar a aviatura, ele tentou frear de forma a se desvencilhar da aviatura, e gerando a suspeição. Foi realizada a abordagem, e, após buscas no veículo, foi localizado, no interior do para-choque traseiro, um invólucro plástico contendo 41 pinos de cocaína. E, também, no interior do veículo, foi localizado, também, uma faca e um podão. Então, diante dessas circunstâncias, também, o autor foi preso, cientificado seus direitos, e, posteriormente, conduzido de delegacia para demais providências. E, nós queremos reforçar aqui o nosso pedido, junto à comunidade Nepomucena, no sentido de fazer denúncias referentes ao tráfico de drogas. Nas últimas semanas, tem sido feita várias apreensões de tráfico, e a maioria delas, em virtude de denúncias da população. Então, é muito importante que a população esteja fazendo denúncias da sua rua, do seu bairro, que possa estar ajudando a polícia a proteger as suas famílias, e, dessa forma, combatendo o tráfico de drogas. Então, nós temos o 190, 190, que a pessoa pode fazer denúncia, não precisa se identificar, e, também, o 181, o Disque Denúncia, que pode ser feito denúncias, qualquer tipo de denúncias, e vai estar nos ajudando, de qualquer forma.